Ponga atenção por favor, para que você entenda o que Jesus ele habla aqui, porque o que ele habla é para dar a sua vida um riro, um riro de 180 grados, porque aqui Jesus ele dá o secreto para uma família feliz, para um matrimônio que dure para sempre, você quer a receita? anota aí que eu vou dar, agarra, anota que eu vou dar, Jesus, Jesus digo assim, Jesus digo assim, de certo, de certo os digo, tudo o que Jesus habla é certo, é verdadeiro, sim ou não? mas você vê que ele hizo um ênfasis, para que as pessoas entendessem que o que ele vai falar, o que ele quer dizer, é uma coisa tão segura, tão segura, tão segura, que é impossível dar errado, impossível que dê errado, então se ele disse assim, de certo, de certo os digo, que, se o grano de trigo não cai em la tierra e muere, queda solo, pero se muere, lleva muito fruto, o problema de que tantos matrimônios, estém fracassando, é exato, exatamente por conta, dessa palavra, dessa palavra, porque, la persona, ella se casa, mas ela não quiere, morir, para si misma, ela não quiere morir, para si misma, ela não quiere morir, está vivendo la vida, de solteiro, ele quiere casar, mas ele não quiere, sacrificar, sacrificar, ele não quiere sacrifício, ele quer casar, mas ele não quiere pagar ele preço, quando, de eu me casei, de eu cumpri, vou cumprir, ele é o próximo, 24 anos de casado, quando de eu me casei, de eu loísse por um motivo, de eu queria, a ser-la feliz, porque de eu já era feliz, de eu não me casei com, com minha esposa, para ser feliz, se usted se quere casar, para ser feliz, então você está perdido, porque se usted não é feliz, como usted hará outra persona, feliz, feliz, então se quando de eu me casei, de eu não me casei, para ser feliz, de eu já era feliz, de eu queria, a ser-la, feliz, mas para a ser-la feliz, de eu tenha, e tenho, que, sacrificar, e muitos matrimônios, é aquele estira, e afloja, é aquele cabo de guerra, a ver, que engana, não há sacrifício, não há renúncia, e por isso, que o matrimônio de Hélia, acaba fracassando, o bispo Macedo, deu um exemplo, tão interessante, que ele hablou, que matrimônio, é como dois papas, matrimônio, é como dois papas, usted agarra dois papas, e usted tem que cocer-las, depois que usted coce-la papa, usted va a ser-lo purê, ele purê, e para que usted haga-lo purê, o que que usted tiene que hacer? usted tiene que machacar, e tiene que colocar, la leche, porque se usted no pone la leche, não se, não se pega, una vez que usted, agarra las dos papas, usted las cocina, usted las, la machaca, coloca leite, machaca, coloca leite, machaca, coloca leite, machaca, o que que vai acontecer? Aquelas dois papas, se convertem que? Em una sola cosa, como usted consegue se separar? Não é como separar, porque, já no hay más dos papas, solo hay un purê, así es el matrimonio, cuando usted se une a la persona, son las dos papas, mas qual es el problema, de esas dos papas? Elas no queren ser machacadas, elas no queren, cada una quere, es la mujer que se casa, mas ella quiere continuar, bajo las faldas, de la mamá de ella, cualquier cosa, ella dice, mamá, imposible, imposible funcionar, usted ve que, Jesús, le enseña, que ya no son dos, mas una, sola carne, por eso el hombre, derrará, derrará que? Derrará quem? Padre y madre, mas usted ve que hay gente, que no quiere, ella quiere casar, mas ella quiere vivir, en la misma casa, de la mamá, va a tener problema, porque la suegra se va a meter, y suegra entonces, de ambos lados, porque siempre ella va a defender el hijo, por más que el hijo esté errado, no va a funcionar, entonces para que su matrimonio funcione, Jesús dijo, está aquí, es necesario morir, es necesario sacrificar, usted tiene que sacrificar, sacrificar sus amistades, si usted sabe que su mujer no le gusta, que usted ande con sus amigos, o que usted tiene que hacer, es, 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 si usted se retira, es eso que usted tiene que pensar, que es sacrificio, pero, bispo, usted quiere decir, entonces, que ahora de yo no puedo tener amistades, no, yo no estoy diciendo eso, lo que de yo estoy diciendo, es que esas amistades, no pueden estar por encima, de su matrimonio, de su cóndiud, porque depois de Deus tem que venir quem tem que venir sua esposa seu marido não são os erros muitos também erram porque querem colocar os erros em o mesmo nível do marido da mulher e isso está errado você vê que a vezes o padre chama a atenção de ligo e a madre não lhe gosta não chama a atenção de mi desde quando houve uma que teve um nigo sola que foi Maria que recebeu Jesus por ele Espírito Santo todos os demais tem que tener ou não então vocês como que é mi não, eligo é de é de ambos mas a vezes ela persona ela não entende isso porque ela coloca eligo por em cima de la relação e quando eligo é repreendido uno não lhe gusta não aceita isso está errado por isso que Jesus se o grano de trigo cai na terra e não muere queda solo há muita gente que hoje está sola ela casa separa casa separa ela nunca consegue ser feliz e não amou sabe por quê? porque ela não está disposta a pagar o preço o preço do sacrifício o preço da renúncia ela não está disposta então se não vai funcionar não tem como funcionar então se são as dois papas que tem que ser e tem que venir o quê? o leite sabe o que é o leite? ele é Espírito Santo porque o Espírito Santo entra em medio de la relación e los va uniendo é isso que aconteceu comigo Joe com Raquel vivimos assim nosotros nos casamos unimos las dos papas fuimos machacados para quê? para poder quebrar para que não haja que Joe soe melhor que ele ou ele é melhor que Joe que Joe haga mi voluntad e ele haga la suja não fuimos machacados e la leite del Espírito Santo vindo para unir então se oi nós somos assim não é como separar por isso que é necessário morir morir para suas voluntades morir quando você chega em la casa ao contrário de você já chegar sentar no trono prender na televisão e der a sua morrer como na servinta no lo hagas trata isso morrer com dignidade ajude ela na cocina ah oh bispo aí aí o está exagerando qual o problema de o adjudo lá minha de o adjudo não é problema não me sinto menos homem por isso ao contrário então matrimônio ele solo funciona quando há esse entendimento quando há essa compreensão quando Jesus usou a figura do trigo que cai na terra que era algo que o povo da época entendia muito bem porque eles estavam acostumbrados com isso com a plantação eles sabiam então para que você seja feliz em sua família tem que haver sacrifício você como ego tem que sacrificar você não pode ser aquele ego que tem que querer se imponer para sua madre para sua padre ela o que eu quero isso está errado porque se você for uma mala irra você vai ser uma mala esposa e se você for mala esposa você também vai ser mala madre sua vida vai ser um inferno porque você não morre você quer ser sua voluntária e quer imponer essa voluntária sobre a outra persona não é assim muita gente está sola por isso se você não quer estar solo se você quer ter família você tem que guardar essas palavras de Jesus o grano de trigo quando cai na terra ele morre porque se ele não morre como que ele queda queda como você quer ser solo solitário nada quer todo mundo quer um ombro para nas noites frias isso ou não é verdade todo mundo quer uma cobir rita mas para que você seja feliz você tem que aprender a sacrificar negar-se a si mesmo para que o Espírito Santo possa dar a obra dele em meio de os dedos amém a